Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto, agora é 11 horas da manhã e eu vou começar a gravar mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje é a continuação do vídeo anterior, tá? O vídeo anterior era um vídeo de rotinas de encomenda e como eu falei demais, resolvi dividir esse vídeo em dois. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, bota lá pra assistir, que tem várias dicas legais, inclusive dicas de vendas, como fazer pra aumentar as suas vendas, tá? Antes de ir pro vídeo, curte esse vídeo, comenta aí embaixo sugestões para os próximos vídeos que eu vou tentar catar o máximo possível de sugestão, então comenta aí embaixo, tá? Se inscreva no canal porque isso me ajuda muito, muito, muito e compartilha esse vídeo com os amigos também, tá? E no mais, vamos pro vídeo porque é quase 11 horas e eu tenho coisas pra entregar hoje. Olha só, aqui estão as capinhas que eu finalizei ontem, todos os modelinhos já preensados de ontem pra hoje, os livros do bebê, o caderninho pequeno. Aqui eu tenho alguns miolos, falta imprimir aqui o miolo de livro do bebê também. Falta imprimir dois miolos de livro de bebê, um miolo de agenda, falta fazer os adesivos, que eu não fiz nenhum ainda, e fechar as cardenetas. Qual é o meu plano de hoje? Primeiro eu vou fazer as cardenetas e aquele livro do bebê ali, tá? Que tem o miolo impresso. Por quê? Aquele livro do bebê, três cardenetas e duas restaurações é pra sair hoje. Então eu vou me focar nisso aqui primeiro. Depois que eu fizer isso, vou terminar de imprimir os miolos e vou fazer os adesivos que falta fazer. Os adesivos eu quero gravar pra vocês verem como é que eu faço. Rápido, prático, sem complicação. E vou finalizar e fechar o que faltar. Eu quero deixar tudo prontinho ainda hoje. Eu vou conseguir? Não sei. Porque realmente hoje eu tô um dia assim bem mais light mesmo, sabe? Bem mais tranquilo, porque a maioria das coisas sai na segunda-feira. Mas mesmo assim eu quero finalizar tudo hoje. Pra amanhã não precisa me envolver com nada disso. Verificando aqui a minha tabela, eu vi que todos os modelos são divididos. Com exceção de dois, que é inteiro. Então, o que eu vou fazer primeiro? Furar todas as capinhas, pra depois eu furo todos os miolos. Assim, conforme eu vou furando o miolo depois, eu já posso ir fechando. Isso faz agilizar um pouquinho mais o processo. E assim, conforme eu vou fazer primeiro. Gente, agora é uma e dez. Eu finalizei aqui antes toda a parte de furação e montagem que eu tinha disponível pra fechar, né? Porque faltam alguns detalhes ainda. Daí eu saí rapidinho pra almoçar, voltei agora. E vou continuar a fazer o que preciso fazer. Porque a partir das duas, é pra vir duas clientes aqui da tarde e fazer a restauração. Então, precisa estar tudo ok. Pra elas que ela chegar, ser bem ágil e rápido. O que falta aqui agora, tá? Falta essas duas agendas. O que falta? Os adesivos, os miolos. Esse miolo aqui eu tô imprimindo. Esse aqui tá impresso. Aqui, ó, falta as três restauração. Que eu vou colocar elástico. E os dois livros do bebê, que faltam imprimir os miolos. Esses dois kits aqui, que é a cardeneta com o livro do bebê. Eu vou... Mandar pelos correios segunda-feira. E também tem esse caderninho aqui, que falta fazer os adesivos pra poder fechar. Eu vou lá agora fazer os adesivos. E depois a gente vai finalizar todos esses produtos aqui. Mudança de plano. Eu ia lá agora terminar os adesivos. Mas como eu tô imprimindo o miolo, finalizando. O barulho vai atrapalhar pra mim gravar pra vocês. Então, o que eu vou fazer? Vai ser começar a botar elástico aqui. Até aquele miolo finalizar. E aí E aí Se inscreva no canal. Olha só, acabou de chegar uma cardineta, que é da Caroline, tá aqui, ó, e eu vou restaurar ela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar essa lateral aqui, vou furar e fechar rapidinho. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, segundo, hoje é segunda-feira, que começa uma segunda-feira, uma semana assim, ó, abençoada pra todo mundo. Ignora meu telefone, vou colocar no silencioso. Fiquei de terminar esse vídeo na sexta, não consegui terminar porque uma cliente pediu ajuda. Ela ficou na mão com uma outra pessoa e ela vinha até a mim pedir ajuda. Então, fui ajudar ela e meus pedidos, que tem que ser entregue hoje, deixei pra finalizar hoje com vocês, tá? Não fiz no sábado porque o Thomas tava em casa, o Robson também. E tentando gerar todo aquele barulho e não consigo gravar direito. Então, quando é rotina e eu quero explicar alguma coisa, tem que ser em dia de semana mesmo, tá? Pessoal, os adesivos é bem simples, tá? Aqui tá a minha folha, beleza? O que eu vou fazer? Vou desenhar uma folha A5. Qual é o tamanho A5? O A5 é 105 por 148. Isso aqui é o tamanho de uma folha A5, tá? Deixa eu centralizar aqui. Tá vendo? Nossa, eu errei feio. Isso aqui é o tamanho de uma folha A6. Corrigindo, tá? O A5 é 148 por 210. Ah, agora sim. 148 por 210. Como é que faço os adesivos, tá? Essa aqui é a minha folha do adesivo. Eu faço aqui, ó, uma linha invisível. Porque aqui vai ficar a parte de furação. Então, aqui eu não posso colocar adesivos pra cortar, tá? E vou vir aqui e vou fazer um círculo. Vou fazer o círculo de... 3 centímetros. Depois, se quiser aumentar ou diminuir, é tranquilo, tá? Vou pegar, vou botar uma margem de sangria... De 1,5. Porque esse 1,5. Pra dar espaço entre eles também na hora que eu for duplicar eles, tá? E essa segunda linha eu vou colocar sem cor. Vou vir aqui na minha área de trabalho. Vou pegar o logo da cliente. E vou trazer pra cá. Ó, vai ficar assim o adesivo. Isso é só colocar ali mais centralizadinho. Isso. E vou diminuir um pouquinho. Isso aí. Vou agrupar tudo. A linha vermelha vai ser a linha de corte, tá? Aqui vou colocar uma linha preta, porque vou forçar um pouco mais essa depois. Agora, aqui. Vou pegar e vou... Duplicar. Clico em cima. Duplico. 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 Agora, vou pra baixo. Duplico. Isso aí. Ó, ficou um pouquinho em cima, tá vendo? Então, eu seleciono tudo. E diminuo um pouquinho o tamanho. Vou diminuir até um pouquinho aqui. E vou centralizar aqui. Isso aí, ó. Tá pronta a minha página de adesivos. Deixa eu ver como é que ficou. Ficou jóia. E eu vou fazer duas dessas. Em cada agenda, eu coloco duas páginas de adesivo. Vou apagar essa linha que não me interessa mais. Vou agrupar tudo. Eu gosto por mania minha. Não é uma regra. Colocar de ladinho. Então, eu vou girar ele em 90 graus. Vou ligar minhas linhas de corte. Aqui. Eu gosto de ter essa minha... Eu gosto de ver onde é que fica a linha de corte. Show. Aqui. E é isso. Ela vai cortar a linha de corte. E aqui vai ficar a folha de adesivo. Agora, sobre esse espaço aqui. Tá vendo? O que eu faço nesse espaço? Coloco adesivo. Isso aí. Agora eu vou imprimir. Aqui. Aqui é a impressora. Imprimir. Eu quero qualidade alta. Duas folhas. Ok. Imprimir. Vou pegar o papel. Lembra? Eu uso isso aqui pra tudo. Agora eu vou cortar. Pra cortar, vou vir aqui em linha. Vou pegar só as linhas que eu quero. Que é a linha vermelha e a linha preta. Vou colocar como um papel adesivo. Fotográfico. Que eu tenho uma configuração salva já. E vou botar aqui lâmina manual. Porque eu já regulei ela no manual mesmo. Eu não sei, mas a minha máquina, essa aqui, a rosa, ela tem um probleminha. Que ela não acerta a lâmina. Então tem que ser no manual. Deixa eu só conferir aqui. Vou botar um pouquinho mais de força. Porque essa lâmina tá ficando um pouquinho cega já. Aqui também, um pouquinho mais de força. E vou enviar. Olha só. Finalizando os adesivos. Aqui, ó. Eu imprimi e cortei eles. Aqui também, ó. Feminino e masculino. Esse aqui é uma cartela que eu tenho pronta, tá? Esse aqui eu criei quando é com logo. Então falta furar e fechar as duas agendas. Dois livros do bebê. E esse caderninho. Falta fazer os acabamentos desse daqui. Que a cliente tá escolhendo ainda. Tá na dúvida. E colocar elástico nessa daqui. Vou fazer tudo isso aqui agora. E depois eu vou fechar. Porque os dois livros do bebê. As duas cardenetas aqui. Que é combo, né? E esse daqui vai pelos correios hoje. Então eu preciso finalizar pra poder postar até as três horas da tarde. E agora é... Meio dia. Até o sino tá tocando. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Vou lá nos correios levar rapidinho Porque agora é 15h para as 3h E os correios aceitam... E os correios aceitam... Olha só, terminei Aqui ó, as 3h Os 3h... Quando eu voltar vou dar um... Todos eles... Todos eles... Um grande abraço e até o próximo vídeo Um... E aí E aí E aí You don't ever wanna get